Galera, quem tá falando aqui é o Gui, hoje nós vamos jogar o Madagondau. É o joguinho que tem que derrubar o zumbi, né filho? É. Puxa vida. E o Gui tá no segundo mundo já, né Gui? O primeiro já terminou. Quem tá no canal, olha o vídeo anterior, ele derrubou. Ó, explosãozona. Ele já tá no segundo mundo, né filho? É. Volta lá no vídeo anterior, que tu vai ver o primeiro mundo. Você entendeu que tu tem que fazer o balão bater lá nos espinhos lá, Gui? Começa de novo. É? Ó, quando o balão estiver lá nos espinhos, bate. Aqui ó, como é que... Aqui ó, volta de novo. Agora derruba o ferrão, o ferrão aqui ó. Isso, pra bater no balão, só que tem que ser antes, entendeu? Uhum. Vai de novo. Agora. Agora. Tem que ser antes aí. Mais rápido. É difícil esse, né? Que daí tu pula. Vai, 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 vai. Conseguiu. Vai, agora. Vai, vai. Agora toca, toca. Rápido, toca, toca. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai estourar, vai estourar. Tá ali, estourou. Vai, vai. Ah, moleque. Isso que o balão ia estourar. Esse mundo é mais difícil, né? Oi, 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 moleque. A gente tem que fazer o balão. Calma, pensa como é que faz o balão. Isso, boa. muito bem vai lá, vai lá fica tudo sangue, né? explode tudo fica sangue como é que vai fazer o balão agora? tem que ser mais rápido, né? agora mais rápido isso aí agora mais rápido ainda agora agora, 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 agora vai, vai, vai boa vai, vai na cabeça ai que deixa o seu like ai que, ai que deixa o seu like essa é a música do like ai que, ai que essa é a música do like é bom a primeira toma ali moleque não, moleque não esquece de se inscrever no canal aí deixar o seu like curte e compartilha, né Gui? é que tem vários vídeos legais depois, quando chegar em casa vai jogar Brawl Stars isso ou o joguinho da cobrinha é, pode ser ou Roblox é pode ser Roblox Roblox tem todos esses vídeos no nosso canal, né filho? é tem muito mais Roblox 17 você nem esperou subir você vai correr lá espera, espera, vai passar ferrou a cabeça espera, espera, espera agora espera, espera quando a gente fez você vai dar a cabeça do moleque moleque o zumbi voa ele explode e voa lá no céu, né? é vamos lá agora agora com a bola de ferro é a bomba e agora quem tem que fazer, hein? o que tem que fazer, filhão? nem se enxerar a bomba se enxerar a bomba cair aqui, ó pra derrubar o ferro, ó e sair assim nem se enxerar o ferro agora, agora, agora não, demorou demorou não deu certo? deu certo ah, moleque e agora? é, agora foi difícil puxa vida vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai toma, azul toma, azul ah, moleque uau vamos lá para a última fase do segundo e agora que nem que fazer vá, pegou o jeito aí vai, bateu bateu boa, boa ué tem que bater pra lá, ó pra escorregar ali, ó aí, agora vai boa ah, moleque ah, moleque toca aí virou o mundo 2 parabéns e quem gostou deixa seu like no vídeo inscreve no canal curte e compartilha que esse é o segundo mundo no próximo vídeo vai ter o mundo 3, né, filho? mundo 3 valeu, galera tchau, tchau mundo 3